Sergei Pavlovich é por direito o desafiante número um do peso pesado no UFC São sete vitórias consecutivas, todas por nocaute no primeiro round E as três últimas sobre top 10 Não tem muito o que argumentar Pode ser que tome um chá de cadeira por agora? Pode, porque John Jones vs. Sip Miotic não tem data E ele garante que vai esperar o title shot Topa até ser o reserva oficial dessa luta O lance é que o cara só tem 30 anos na divisão mais envelhecida do esporte E com tamanha letalidade é só uma questão de quando vai ser campeão Não de ser, ele já chegou Aí quando disse isso aqui no canal, o pessoal já concluiu automaticamente Que eu achava ele favorito contra John Jones, Sip Miotic ou qualquer outro Ele venceria esses caras até com certa facilidade Não é o caso, o que eu quis dizer é que nem o Jones nem o Miotic vão enfrentar o Pavlovich E nem é por cagaço São lutadores em polos absolutamente opostos da carreira Enquanto um é um mero desconhecido, não tiraria uma foto em shopping brasileiro Os outros dois são estrelas consolidadas Anotem aí John Jones e Sip Miotic se aposentarão mutualmente Se o John Jones vence, o Miotic pede o boné Se o Miotic vence, eles lutam de novo E depois dessa segunda, os dois pedem o boné A única exceção mais ou menos realista pra esse cenário É se o Dana White conseguir trazer de volta o Francis enganou Mas é altamente improvável que isso aconteça, dado o ego dessa dupla Aí me perguntaram ontem, ah Renato, mas e se o Dana White oferece 20 milhões de dólares Pro John Jones enfrentar o Pavlovich, pra ele continuar em atividade É óbvio que ele aceitaria, mas essa oferta não existe Pessoal, o Dana não chegou onde chegou rasgando o dinheiro Pelo contrário, uma das maiores críticas ao cara é que ele é mão fechada demais Não é possível oferecer tanto ao Jones quando não haverá tanto retorno Jones vs Pavlovich não vende nem 500 mil pacotes pay-per-view Pra vocês terem uma ideia, o Habib Nurmagomedov fez na casa de 15 milhões de dólares Pra enfrentar o Conor McGregor no maior pay-per-view da história do esporte Então se não é pra ganhar quantia pornográfica Pra que que o Jones vai arriscar 15 anos de legado Currículo praticamente perfeito e retocável Correndo o risco de ser beijado por aquela mão da morte Ao contrário do que muita gente acha Jones não é maluco, não é olho parado Sabe muito bem calcular risco e retorno Se vencer, se aposenta como o maior lutador da história do MMA E ponto final, vai passar o resto da vida Indo a eventos, recebendo homenagens e colhendo frutos O caso do Miotic é um pouco diferente Porque ele não fez dezenas de milhões de dólares no esporte como o Jones Jones Mas é um cidadão de vida bem mais simples Segue sendo bombeiro até hoje, não ostenta e tem bolsa milionária há anos Mas uma luta com o Jones dá pra se recolher tranquilamente Até porque, né, é só a lógica Se não há uma grana alta pra Jones vs Pavlovich Miotic vs Pavlovich a grana é menor ainda Mas também pra não deixar vocês sem resposta Vou analisar aqui mais ou menos como seria Jones vs Pavlovich Até porque nesse esporte, meu amigo, nunca se sabe Vai que o urso polar russo é o reserva oficial Miotic tem um problema em cima do laço e ele vai ao octógono Jones não teria como recusar, sob o risco de derrubar o evento Pra começar, pela primeira vez, em 19 lutas profissionais Pavlovich enfrentaria alguém com envergadura superior Não poderia surfar naqueles 2 metros e 13 de alcance com toda a facilidade do mundo Em segundo lugar, o russo não chuta É boxe, futebol, clube Então o americano teria mais vantagem na manutenção de distância Porque estaria usando a envergadura das pernas Em terceiro lugar, Jones, mesmo rechonchudo e pesadão Ainda será 5 a 8 quilos mais leve no dia da luta E consideravelmente mais rápido Porque o Pavlovich é um peso pesado naturalmente massivo e robótico Óbvio, Jones não pode ficar parado na frente do cidadão Nem ele, nem nenhum outro ser vivo Porque qualquer golpe que conecte, jab, cruzado, gancho É viúva chorando O meu ponto é que Jones tem a melhor manutenção de distância Em um dos melhores sistemas defensivos da história do esporte Ele foi um dos campeões menos atingidos de todos os tempos Nunca levou um knockdown, nunca sequer balançou Nesse caso específico, a principal arma pra luta eu ainda nem citei O wrestling De fato, o Pavlovich não é Cyril Gani Entrou no wrestling com 5 anos de idade Depois fez a transição pro combate sambor E aí se apaixonou pelo nocaute Então a bagagem na luta agarrada é extensa Mas reassistindo a luta dele contra o Alistair Overeem Um striker, a facilidade com que o holandês finta, bota pra baixo e amassa É assustadora Tenho dificuldade de acreditar que Jones não seria capaz de replicar algo minimamente parecido Sendo mais rápido e também tendo trocação boa pra ludibriar Beleza, Blades é um Rasher em teoria até melhor do que o Jones Mas aí a gente tá comparando maçã com abacaxi São QIs de luta completamente diferentes Um é um gênio do esporte O outro quis ser pugilista exatamente contra o Pavlovich Não dá Esse é um duelo relativamente fácil de ser lido Pra mim, Jones favorito na casa de 60 a 40 Sim, esse é o maior punch que o Jones já enfrentou em toda a carreira Mas provavelmente também é o adversário mais lento Sendo que muitos pegadores já tiveram nessa mesma posição contra ele E repito, o cara sequer balançou Enquanto isso, o Sergei terá que lidar com chutes, tentativas de quedas Envergadura e gás superior também Pessoal, o cara tem 2 minutos e 15 de média dentro do octógono Somando essas últimas 8 rodadas O que acontece quando ele luta 10, 15, 20 minutos? Seria tensão do início ao fim de fato Mas acho que o Jones e o Greg Jackson bolam uma estratégia Pra afundar o urso polar em águas profundas Isso tudo claro no campo da imaginação Como se o Jones precisasse enfrentá-lo Como precisou botar a cara e rolar os dados contra o Cyril Gani Como não precisa, esqueçam Esse risco o Jones não vai correr E não é por medo ou falta de jogo É puro gerenciamento de risco Em outras palavras, os 40% de chance de derrota Pra ele, a essa altura do campeonato Simplesmente não valem a pena Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista Vocês concordam ou discordam de mim? Vocês acham o Jones razoavelmente favorito? Ou veem o russo mais jovem como o favorito? Vocês também concordam comigo que essa luta não vai acontecer? Que o Jones vai se aposentar? Ou não? Acham que o Dana White vai convencê-lo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Por favor, deixa o joinha Clica na mão positiva Pra gente ser recomendado aqui no menu lateral do YouTube E não percam a última resenha que rolou aqui no canal Que foi sobre Robert Whittaker vs Dricos Duplessis Temos a maço à vista Israel Adesanya vai chorar Na cama quente ou no banho Você clica no link aqui do lado pra entender tudo Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí Obrigado.